Hidrelétricas de Sergipe elevaram a vazão de reservatórios após seis meses. Nessa semana, mais água está sendo liberada pelo reservatório da hidrelétrica de Xinguó para o Baixo São Francisco. Essa medida beneficia principalmente nas cidades alagoanas e sergipanas. A bacia do São Francisco passa por uma seca desde 2012, maior período contínuo do fenômeno já registrado na região. As informações com o Josafá Neto. O aumento da vazão de água dos reservatórios de Sobradinho na Bahia e Xinguó na divisa entre Sergipe e Alagoas foi de 50 metros cúbicos por segundo. A medida começou a valer na última terça-feira e foi autorizada pela Agência Nacional de Águas. Essa elevação, segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, é resultado das chuvas que caíram recentemente aqui na região. Nos últimos seis meses, as duas hidrelétricas de Xinguó e Sobradinho operaram com a vazão mais baixa da sua história, 550 metros cúbicos por segundo. Na prática, isso significa que o volume de água liberado pelas duas usinas caiu pela metade nos últimos quatro anos. Além disso, o reservatório da Bacia do São Francisco, que é formado pelas usinas de Sobradinho, Três Marias e Itaparica, funciona hoje com 39% do seu volume útil, em meio à seca que é considerada a pior dos últimos cinco anos aqui no Nordeste. Josafá Neto, de Aracaju, para o Brasil em Rede. Tchau, tchau.